Gente, olha que honra pra nós da Sono Quality receber essas maravilhosas pessoas aqui. Estamos com o André, com a Milene e com o Pavão. Eu queria saber de vocês se vocês já tinham ouvido falar da Sono Quality antes. Claro, como não? Quem não sabe o que é a Sono Quality? Não tinha tido a oportunidade de estar aqui, ó, sentadinha. Já deitei, já fiz uma massagem. Então é a primeira vez que eu tenho contato, mas sim, claro que sim. E acho sensacional, viu? O sono é importantíssimo. E o descanso, o repouso é fundamental. E cada vez mais, né? Quanto mais idade você tem, o repouso, ele se torna mais importante. Então eu tô tendo a oportunidade aqui, eu já falei, terminando a entrevista, podem ir tranquilamente pras suas casas, que eu vou ficar um pouquinho a mais aqui. É muito bom, não é? Maravilhoso, é cheio das massagens, a cromoterapia, a música no travesseiro. Sensacional, gente. Não saio mais daqui, sinto muito. E o legal é que as pessoas podem almoçar e depois tirarem um coxa aqui, você acredita? Isso aqui é pra todos os funcionários. É saúde. A cesta, eu morei muitos anos na Espanha, a cesta, que é aquela sonequinha após almoço, é saúde. E se for num colchão assim, então melhor ainda. É saúde em dobro, né? Então, é um prazer imenso estar aqui, né? E eu me considero de casa já, né? Estou aqui, novamente, aqui, sempre com o meu irmãozão do coração, eu, André Luiz. E com essa menina de ouro aqui, que é a Milene, né? É sempre bom estar junto com esse povo, né? Turma do bem mesmo. Estamos todos radiantes, né? Você vê que a gente tá todo mundo assim na entrevista, né, gente? Porque eles são muito maravilhosos. E todo mundo aqui da Sonoquad são fãs de vocês. Todo mundo, você viu, né? Todo mundo quer tirar foto. E essa entrevista é pra que vocês também tenham acesso a essas pessoas maravilhosas. André, me fala como que é pra você estar aqui. Bom, já conheço, né, há algum tempo a Sonoquadity, né? Não só conheço, como também fui presenteado por um colchão maravilhoso que o Ricardo presenteou. Não só eu, mas o outro. Por isso que tem saúde. Não, com certeza. Como a Milene disse, né? É muito importante o sono, o descanso. Não é mais a gente que tá em atividade, que joga futebol, futebol, faz qualquer tipo de atividade. É importante à noite você ter um colchão de qualidade, né? E agora a gente fica sabendo que também vocês estão colocando isso também nos clubes brasileiros, né? E a gente torce pra que todos tenham, porque realmente faz a diferença. Na nossa época não tinha esse tipo de colchão. E a gente sabe o quanto é importante, né, a noite de descanso pra que você se prepare bem pro dia seguinte, que é o dia do jogo. Muito bem. E vocês podem deixar um recadinho pra todos os funcionários da Sonoquadity? Galera, um beijo, viu? Eu sei o quanto vocês trabalham aqui. Afinal, a gente já viu, conheci ali a sala de telemarketing. Tipo, a galera não para um minuto, então eu sei o quanto vocês trabalham pra que todas as pessoas tenham acesso a isso, né? Não é fácil o trabalho de vocês, então continuem aí, muita força, igual jogador de futebol mesmo, uma equipe. E tô sabendo aí das premiações e tal. Então seguem aí, que ainda tem jeito de ganhar. Força e tamo junto que eu sei o quanto é importante o trabalho em equipe e o quanto é importante vocês trabalharem num local que te dê a oportunidade de fazer as coisas tranquilamente, te apoiam, te reconheçam. Então parabéns, sigam e tô torcendo aí pra vocês, pra cada um de vocês ganharem aí o prêmio de melhores do ano. Então os atletas agradecem, né? Com certeza, as fanocolates é o colchão da saúde, nós assim, tipo eu e o André, né? Que tamo já com a idadezinha. Pra as costas, é sensacional a massagem, a gente, a recuperação é bem rápida. Pra outro tipo de atividade também, como sempre, parabéns, aí tamo junto. Você falou isso, eu fiquei com uma dúvida aqui. Vocês que sempre jogaram no campo, tem que ter uma postura e a coluna tem que tá muito bem. Se vocês têm algum tipo de dor, vocês não conseguem ter o mesmo desempenho do que uma pessoa que tá otimamente saudável. Realmente, se não tem esse tipo de massagem, na nossa época, igual o André falou, era meio complicado, vai na mão mesmo, né? Mas agora no colchão, aí dobra, aí é mais fácil, né? Não precisa nem fazer muita força, você aperta ali e é maravilhoso. E esse colchão agora, o último que saiu aqui, que é a nona edição, né? Da terapia, tá sensacional, vale a pena não experimentar. A Sono Quality sempre inovando e cada vez melhor. É, eu acho que a Sono Quality é referência, né? No colchão ortopédico, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o sucesso, né? De toda empresa, realmente passa pelos funcionários, passa pela equipe de trabalho. Eu acho que se a Sono Quality tá no patamar que tá hoje, é justamente por essa união, né? Que o Ricardo tá falando pra gente, os funcionários, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E eu acho que é uma coisa acessível pra todos hoje, né? Ter um colchão de qualidade, né? Poder ter um descanso melhor, não só o atleta, mas a pessoa também de segunda idade, terceira idade, qualquer pessoa. Então, realmente, é um privilégio você poder contar com essa opção que tem hoje, né? De ter um colchão ortopédico aí de muita qualidade. Ai, gente, o privilégio é nosso ouvir vocês falando tão bem da nossa marca, né? Porque o colchão da Sono Quality é sono de qualidade mesmo. O pessoal fala que uma noite bem dormida, você fica bem humorada. Então, obrigada por fazer as pessoas ficarem mais felizes. Porque quem dorme mal, já acorda de mau humor. Se você dorme bem, você já acorda feliz. E você tá sempre bem humorada. Gente, eu quero agradecer de todo o meu coração pela entrevista e por vocês estarem aqui. E agora eu ia falar assim, todo mundo sabe quem é próximo a mim, que eu sou muito fã dessa mulher aqui. Ai, obrigada. E que eu aprendi a fazer embaixadinha por conta dela. Então, ela sempre foi referência, porque era mulher. E aquela mulher que, né, gente, a gente sabe que eu sou mulher loura, dos olhos claros, que a gente olha e fala, quero ser igual a ela quando eu crescer. Então, eu fazia, há muito tempo atrás, embaixadinha. O meu recorde foi 100. Hoje, eu acho que eu não faço nada. Mas, como os meninos não jogam nada, eu ia falar pra gente, né, que joga, no caso, muito. Fazer aqui. Quem consegue fazer mais embaixadinha? Mas, não, vocês podiam fazer também. Espera que a câmera vai mudar agora de cenário. E aí Se inscreva no canal